A investigação do caso Adélio Bispo, o homem que tentou assassinar o presidente Jair Bolsonaro, será retomada pela Polícia Federal. Olha, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou a retomada da investigação em torno do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Com a derrubada de uma liminar que impedia a reabertura das investigações, a Polícia Federal e o Ministério Público poderão analisar novas pistas. O próprio presidente Jair Bolsonaro sempre afirmou que Adélio Bispo não teria agido sozinho. Olha, se baseia na obviedade. Eu acho que dizer que Adélio agiu sozinho quando alguém deu entrada em nome dele na Câmara no mesmo dia em que ele foi para juiz de fora, eu acho que dizer que Adélio agiu sozinho, até do ponto de vista metafórico, quando havia na loucura do Adélio uma reverberação de uma loucura, de um ódio espelhado, espalhado, reverberado entre intelectuais, entre jornalistas, entre artistas que viam no Bolsonaro que a encarnação, o princípio de um conservadorismo mais básico, o princípio de um fascismo, de um nazismo, de uma perseguição a gays, a mulheres. Quando se vê que o próprio partido do Adélio já encampou manifestações violentas, como os black blocs, que chegaram, inclusive, a assassinar um cinegrafista da Bandeirantes nessas manifestações de 13, eu acho que existe todo um arco de suspeitas muito grande em cima do Adélio. Quando se vê, inclusive, como se pergunta, inclusive, quem pagou exatamente os advogados de Adélio? Que tipo de bom samaritano vai exatamente encampar a defesa de um psicopata assassino louco que queria matar um candidato a presidente? Existem várias pontas soltas nesse sentido que devem ser e precisam ser investigadas. Tanto mais que esse desejo de morte do presidente, até hoje, é latente, é patente em nossa sociedade, em que até um jornalista de uma grande mídia deseja a morte do presidente. Ou seja, a loucura de Adélio se espelha e se espalha para os supostos detentores da razão que desejam, com ódio feroz, nunca visto antes na história da República, o desaparecimento do presidente. Então, esse tipo de investigação tem que ser muito aprofundada para ver as suas ramificações verdadeiras.